Enquanto killers como a Nancy, a Spirit e até a Huntress envelheceram como bom vinho, parece que o nosso querido Doctor envelheceu igual leite, deixado aberto, fora da geladeira. Hoje nós vamos tentar entender o que foi que aconteceu com o nosso querido Doctor. Bem, quando ele foi lançado lá em maio de 2017, o Doctor era provavelmente o killer mais chato que tinha sido lançado até aquele momento. Ele tinha basicamente duas formas, como se ele fosse uma carta de Yu-Gi-Oh! Ele tinha a pose de punição, que deixava ele com velocidade normal e M1 normal, como também tinha a pose de tratamento, que permitia dar choque em todos os sobreviventes que tiverem dentro do seu raio de terror. Ou seja, o Doctor antigo era primariamente um killer de rastreamento, ele era a Adriana antes da Adriana existir. Pois é, ele foi o primeiro killer com capacidade de localizar os sobreviventes apenas com seu poder. Hoje em dia as pessoas podem não valorizar tanto, mas naquela época isso foi revolucionário. Nenhum outro killer conseguia rastrear os sobreviventes tão bem quanto ele, isso sem precisar de nenhuma perk e nenhum addon. Mas tinha só um probleminha, o Doctor era, como eu posso dizer, ele era ruim pra caralho. A capacidade de rastreio dele, por mais que fosse legal, meio que não significava muita coisa sem ter uma mobilidade boa pra alcançar o sobrevivente que ele conseguiu rastrear. Ou que ele tivesse ao menos alguma capacidade anti-loop que ele ainda não tinha, pois o poder dele não causava o efeito incapacitado. Então meio que você só ficava chocando os sobreviventes infinitamente até que eles entrassem no modo loucura. Olha que gameplay divertidíssimo. E pra piorar, após 4 meses só atazanando os sobreviventes sem matá-los, já começou o lento declínio do Doctor. O que é meio bizarro, pois ele já era meio ruim e ele foi começando a ficar ainda pior. Pois com o lançamento do querido Bubba, veio a perk famosíssima Barbecue em Chile. Que não só dava um insano bônus de blood points pros sobreviventes, como também deu aos Kiles a melhor perk de leitura de aura até então. Tá certo que a Nancy já tinha o chamado da enfermeira, só que ela dependia de uma ação do sobrevivente, ele tinha que se curar. Enquanto o Barbecue, ele era ativado após enganchar alguém, dando um certo controle ao killer de quando ele iria ativar sua leitura de aura. Era o começo do fim do único diferencial do Doctor. O coitado mal chegou e ele não pôde nem ter como exclusividade a única coisa relativamente boa que ele tinha. Já que aos poucos foram lançados diversas perks de leitura de aura. Digamos que você queria derrubar um sobrevivente e saber onde os outros estão. Ou você poderia querer ver a aura dos sobreviventes ao chutar um gerador, abrir um armário, ver quando eles estão caídos ou quando perderem o estado de vida. Ou quando o seu CPF tinha um número par. Meio que hoje em dia nós temos tantas perks pra rastrear os sobreviventes que não vale tanto a pena utilizar o Doctor só por causa dessa habilidade dele. A versão antiga do Doctor ficava pior quanto mais eram lançadas mapas grandes, killers novos ou perks de rastrear sobreviventes. Ele passou 3 anos sendo uma verdadeira piada. Até que o patch 3.5.0 veio pra mudar tudo. Agora o Doctor não precisava mais ficar mudando de modo punição para o modo terapia. Pois ele fazia isso automaticamente ao segurar o botão de utilizar o seu poder. Além de finalmente ele ter a capacidade de counter a loops utilizando o seu choque. Fazendo o sobrevivente ficar no estado incapacitado, ou seja, não conseguindo performar ações de fazer gerador, salvar do gancho e mais importante, pular palettes ou janelas. O que é muito útil para pegar os sobreviventes mais rapidamente, caso utilizado corretamente. O que é basicamente uma capacidade anti ou counter looper. Então era basicamente um ótimo dia para ser um Doctor May. Pois por mais que ele não tenha ficado muito forte, ele ficou mais útil. E se ele já era chato antes, agora ele era chatão. Basicamente o Pinhead antes dele ser um Pinhead. Não demorou muito tempo para os jogadores utilizarem builds de skill checks impossíveis para literalmente fazer você ficar na loucura 3 dentro e fora do jogo. Mas quando dizem que a alegria de pobre dura pouco, é porque dura pouco mesmo. Quando o Doctor foi lançado, a Behavior estava adicionando formas novas de rastrear os sobreviventes. Então eles deram ao Doctor essa capacidade que 4 meses depois veio em forma de perk e depois em várias perks e outros skills com essa mesma capacidade. E a mesma coisa aconteceu após o Doctor receber um poder anti loop. Provavelmente a Behavior estava com o objetivo de adicionar mecânicas e killers anti loop na época que fizeram o rework do Doctor. E eles utilizaram novamente ele como experimento. Que faz todo sentido, utilizar um killer cientista louco como seu protótipo de experimento. Quase como se a Behavior estivesse punindo ele por utilizar humanos como experimento ao utilizar ele como experimento. Poético. Então pouco após esse rework, foram lançados o Deathslinger e o Pyramid Head. Dois killers com foco em counter loop. Basicamente dois meses após o seu rework, o Doctor já começou a ficar pra trás. Novamente entrando em instantâneo declínio até chegar aos dias de hoje. Que novamente o Doctor parece ser um killer ultrapassado e fora do seu tempo. No quesito rastreamento, hoje em dia nós já temos um killer que faz isso tão bom quanto ou até melhor que ele. No caso, a Adriana. E no quesito anti loop, nós já temos vários killers mais eficientes que ele. Quanto mais mapas, perks e killers foram adicionados, mais ultrapassado foi ficando o kit do Doctor. E sem ter mobilidade, a sua pressão de mapa fica dependendo muito ou da sua build, que são os addons e perks, ou da sua capacidade de anular chases. No quesito pressão, eu diria que no seu auge ele é uma nota 5. E em chase ele é no máximo uma nota 6. Isso sendo bem generoso. E a gente também consegue ver o impacto do tempo nas estatísticas dadas pela Behavior. Em 2019, o Doctor era acima da média em letalidade e taxa de escolha, o famoso pick rate. Em 2020, ele estava no seu auge. Ele estava no top 5 em questão de letalidade. Só que em 2021, começou um grande declínio dele. Ele começou a aparecer entre os 5 killers menos letais. Mas ele ainda tinha um pick rate alto. E finalmente, em 2022, parece que ele meio que se solidificou ali entre os 5 piores no quesito letalidade. Pois ele não saiu mais de lá desde então. Mas tem uma coisa interessante. Parece que por mais que ele não seja tão eficiente assim em matar os sobreviventes dentro da partida. Pois no quesito irritação, eu sei que muitos de vocês absolutamente abominam ele. Ainda assim, ele geralmente está entre os killers mais escolhidos. E eu acho que além do motivo óbvio que ele pode ser facilmente obtido com a moeda do jogo. Provavelmente, os maiores motivos dele ser bem escolhido. É que ele é simples de jogar e divertido de utilizar. Eu sei que diversão é subjetivo. Mas ser um cientista louco que passa a partida dando choque nos sobreviventes. E rachando o bico por causa disso. Pra mim, soa bem divertido. De um jeito meio sádico. Até porque você vai perder bastante no top MMR. Mas ainda assim, soa divertido. E se eu fosse fazer alguma coisa pra melhorar o Doctor. Eu só faria o choque dele ser um pouquinho mais rápido pra causar o efeito de incapacitado. Até porque ele já passou por um rework. E eu duvido que ele vai passar por outro. E se você for olhar no histórico dele. Ele já foi buffado muitas vezes. E ele ainda assim parece que precisa de mais buffs ainda. E como tem outros killers que precisam mais do que ele. Eu não acho que vão mudar ele tão cedo. Porém, talvez ele não vai precisar. Pois como dizem que as tendências de moda voltam a cada 30 anos. Talvez com a nova meta anti-cura. O Doctor volte a ser uma boa escolha. E no fim das contas. Ele pode acabar não envelhecendo tão mal assim. Mas você sabe o que realmente envelheceu mal. Foi quando eu disse que a NetEase salvou o DBD Mobile. Como eu digo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba a sua água como seus vegetais. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Beba a sua água como seus vegetais. Se lhe deixa de ser situationalen.